Muito bem, boa tarde, presidente, vereadores, vereadoras, ouvintes da Rádio Câmara que estão sintonizados com a gente, os telespectadores da TV Câmara também que estão tendo oportunidade de nos assistir. Eu gostaria, neste início da minha fala, presidente, de destacar aqui um trabalho muito bem feito e responsável que o prefeito do Doutor Gazeta vem fazendo em nossa cidade, a frente do Executivo, para abençar da mesma forma o nosso secretário de Saúde, o doutor Sérgio, e aí eu estendo a toda a equipe do doutor Sérgio, a nossa Secretaria de Saúde, médicos, enfermeiros, enfim, todo esse pessoal técnico que está ao entorno do secretário fazendo um trabalho excelente no combate ao Covid-19 em nosso município. Também não poderia deixar de parabenizar o trabalho da CEPAM, na fiscalização, fazendo com que os estabelecimentos que têm que permanecer fechados fiquem, de fato, de portas fechadas. E agradeço aqui a eficiência da Letícia Kirchner, a nossa secretária do planejamento. Não poderia deixar de agradecer, inclusive, o voluntariado da nossa primeira dama, a Lazinha Gazeta, que vem fazendo um trabalho conjunto com a CEPES, atendendo as famílias de baixa renda, distribuindo cesta básica e mais outros medicamentos, algumas coisas nesse sentido, que as famílias de baixa renda, os pais necessitados estão clamando e pedindo. Então, parabéns aí por esse trabalho assistencial maravilhoso da CEPES e também da Lazinha. Eu gostaria também, senhor presidente, de dizer que a preocupação com a vírus não é só do maluência, a preocupação é mundial. E eu tenho aqui alguns dados recentes, atualizados. Nós temos no Brasil hoje 11.130 casos confirmados, com 486 mortes. E o Brasil também está fazendo a sua lição de casa muito bem feita. É isso que nós parabenizamos aí o nosso Ministério, o Ministro da Saúde, porque tem feito um trabalho também excelente no controle do coronavírus. Nós temos um índice ainda pela população nossa que ultrapassa a 200 milhões de habitantes. Se a gente fazer um percentual, ainda temos um nível bem baixo, de 486 casos. Desses 486 casos, infelizmente, 275 casos estão no estado de São Paulo. E a gente percebe que nos Estados Unidos, um país exemplar, um país de primeiro mundo, eles também estão enfrentando um grande problema, só que em proporção bem maior que a dos brasileiros. Hoje, lá, eles já estão com 18.906 casos do Covid-19, com 9.562 mortes. A Itália, infelizmente, ainda está em primeiro lugar aí, com 128 mil casos confirmados e mais de 15 mil óbitos. Portanto, senhor presidente, esse é um problema gravíssimo. Nós temos confissão disso e nós temos que fazer, assim, a nossa lição de casa. Fique em casa. Na primeira fala, logo no início da pandemia, quando foi anunciada as primeiras medidas de combate ao coronavírus, eu disse que nós não tínhamos que ter pânico, de sinar pânico, medo à população. Então, eu fiz comparação com o H1N1, fiz comparação com outros tipos de epidemias que nós enfrentamos já ao longo da nossa existência humana, mas, de forma alguma, eu brinquei com o perigo do Covid-19. E agora, aqui, eu reforço o que digo para você, paulense, para você que está nos ouvindo também pela Rádio Câmara, que nós sabemos que também atinge a região toda e que está nos assistindo pela TV Câmara, da mesma forma, em outros municípios. Fique em casa. Faça a sua lição de casa. Cuidado com os idosos da sua família. Cuidado com as crianças também, porque as crianças, embora têm mais resistência, a imunidade mais alta, mas, mesmo assim, também não podemos expor essas crianças a esse perigo eminente e invisível. Bom, infelizmente, para finalizar, Sr. Presidente, nós temos o óbito, nós estamos com seis casos confirmados e 178 casos ainda suspeitos, aguardando o resultado. É isso que eu pergunto, o porquê da demora, nós precisamos agilizar os resultados, porque as pessoas que estão, por essa suspeita, ficam numa situação temerosa e angustiante. Muito obrigado, vereador Carão.